Olá pra você que tá me assistindo, no vídeo de hoje eu venho assim só o pó nesse vídeo porque o que eu vou fazer, gente? Eu fiz muita coisa no meu cabelo, muita coisa, você pode ver que a raiz dele tá clara porque eu viajei, eu pensei em fazer uma coisa e assim, foi bom enquanto durou, né? Mas eu preciso dar um glow up, sabe? Uma transformação, uma mudança, então eu vou fazer algumas coisas no meu cabelo e eu acho que não vai dar pra eu fazer tudo no mesmo vídeo. Então eu vou mostrando pra vocês em parte, tá bom? E hoje eu vou passar um alinhamento capilar no meu cabelo, é um botox eu acho, que é esse aqui da Philips eu uso ele já faz bastante tempo, porque o meu cabelo, ele tem, é porque ele tá sujo, né? Então quando tá sujo, é a lei, né? Mas o que que acontece? Ele tem partes dele que ele precisa ser alinhado, tá vendo? E principalmente aqui na frente, como eu pretendo fazer algumas coisas no meu cabelo eu preciso que ele fique todo alinhado, então eu gosto de usar ele pra alinhar o meu cabelo e eu não sinto que resseca. Aqui no caso ele fala que é um alinhamento capilar que ele hidrata, dá brilho, maciez, mas ele deixa o cabelo menos embaraçado ele tira o volume, tira o frizz. Eu gosto porque ele realmente alinha o meu cabelo Então eu queria muito compartilhar com vocês, então eu decidi postar esse vídeo aqui pra vocês mesmo sabendo que talvez vocês não gostem tanto desse tema e prefiro edição, mas eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então deixa o like pela minha ousadia de vir aqui com um vídeo totalmente aleatório Então vamos lá! O modo de uso, basicamente eles falam que tinha que estar com o cabelo limpo e seco No caso meu cabelo tá sujo, então eu vou lavar o meu cabelo e secar ele pelo menos 70% Depois ele fala pra aplicar o produto em todo o cabelo, mecha por mecha E depois que tiver todo, né, ele todo com comprimento, todo cheio de produto Eu deixo agir entre 40 a 80 minutos E depois eu tiro 100% e venho fazendo a escova e a chapinha normalmente Então é isso que eu vou fazer Agora eu vou lá no banheiro, vou lavar o cabelo Não vai dar pra filmar pra vocês, mas volto aqui com o cabelo limpo Pra estar secando e vocês vão ver isso em instante E aí depois eu faço aqui o processo junto com vocês, tá bom? E se inscreva aqui no canal que tem vídeo aqui todos os dias Então se inscreve pra não perder nenhuma novidade E não leve em consideração isso Porque, gente, é uma transformação Então tá tudo bem, né, chegar aqui sem estar transformada Eu acho que tá, né? Mas é isso, volto em instante com o cabelo limpo Bom, pessoal, eu lavei o cabelo Voltei E aí eu não passei creme, não passei nada Então deu uma dificultada na hora de desembaraçar E olha que eu acho que ele não tá 100% desembaraçado, sabe? Mas também não foi tão sacrificante assim Pra estar desembaraçando ele sem produto nenhum Porque como falou, só lavar com shampoo e desembaraçar E secar, né, sem ele Então eu achei que não podia passar creme nem nada E não faz muito sentido, né? Senão o produto vai grudar Ah, enfim, gente, olha Eu não sou profissional Estou aqui fazendo junto com vocês, tá? Agora eu vim com o secador E aí eu vou secar o meu cabelo Eu não sei se eu vou secar ele 100%, mas vou tentar secar ele pelo menos 70%, tá? Então, bora lá Pronto Eu, no caso, sequei ele de qualquer jeito Mas eu tirei bastante o excesso de água Ele não tá 100% seco Mas eu sequei ele até onde a minha paciência permitiu E aí agora a gente vai passar o produto Ele fala pra agitar bastante No caso aqui tá dizendo Cabelos limpos, né, e secos Aplico produto inicial pela parte inferior E depois pras partes superiores em todo o comprimento do fio De forma homogênea Tá, em mechas Então eu vou pegar prendedor Eu peguei o prendedor Eu não vou usar luva Mas se você for fazer, use luvas aquelas, né, tipo E aí eu vou dividindo o cabelo e passando Não tem muito segredo, né, nessa hora de passar o produto Que é só ir passando no cabelo Mecha por mecha Separando aí o... Separando aí o máximo que pode No caso Vou mexer bastante Pro produto, né No caso, vamos lá Começar Começar passando Em todo o comprimento Dos fios E aí com relação a marca, né Eu não conheço muito essa marca Eu comprei De forma Mais aleatória, digamos assim O... Esse E aí ele pra mim foi o que melhor Alinhou meu cabelo Sem ressecar Também não afinou, sabe Pronto, pessoal Eu passei Acho que no cabelo todo Aí atrás, ó Vocês estão vendo Tá vendo? Eu tentei Aveludar, assim, no caso, né Tipo, passar o máximo que eu pude E aí o cabelo inteiro Tá molhado de produto, né Foquei também na raiz Porque tem pontos no meu cabelo Que ele precisa ser mais alinhado ainda E aqui agora Eu vou esperar Entre 40 A 80 minutos E aí Eu vou enxaguar E mostro pra vocês O resultado final Bom, pessoal Nessa parte aqui Eu já tinha tirado o excesso de produto Eu não usei shampoo Não usei nada Eu só usei a água E tentei tirar o máximo De produto possível Depois que eu fiz isso Eu tirei o excesso de água Na toalha E aí eu vim secando Com o secador Eu não gosto de deixar O secador muito quente Mas aí eu sequei ele No morno Mas o ideal é você Separar, tipo Mecha por mecha, sabe Às vezes Quando eu tenho ajuda Aí eu seco Mecha por mecha Quando eu estava Secando sozinha O que que eu fiz? Eu sequei todo o cabelo Com a escova mesmo Mas sem dividir ele, sabe Tipo, eu divido ele em duas partes Metade de baixo Eu seco Depois eu solto o restante E seco o restante do cabelo E aí eu venho com a chapinha E aí com a chapinha Eu venho colocando Mais cuidado E aí eu vou fazendo Como eu tô fazendo assim O que que eu faço? Eu já faço Passo umas três, quatro vezes Na raiz E depois eu venho descendo Para as pontas Porque é a parte Que mais precisa de alinhamento E aí eu dou um pouco Mais de atenção Nessa parte da frente Do meu cabelo Que é a parte Que mais precisa De alinhamento A parte de trás Do meu cabelo Quase nunca Praticamente nunca Dá trabalho A parte da frente Que dá trabalho, sabe E aí eu venho passando Aqui do jeito que vocês estão vendo Separo as mechas E aí eu vou passando Eu tento separar o máximo Com mechas pequenas Do jeito que vocês estão vendo E aí eu vou passando Quando a gente faz Com mecha pequena A gente querendo ou não Fica melhor, sabe E aí eu vou separando Aqui na frente Com mechas mais finas E aí eu vou fazendo Desse jeito Eu dei uma acelerada Para não ficar muito pesado Para vocês verem o processo, sabe Aqui eu tô na última mecha Aí eu faço alguns retoques Aí eu dou uma penteada Puxo bastante a parte da frente Para ele ficar bem lisinho Do jeito que vocês estão vendo E eu vou mostrar para vocês Agora o resultado final E o resultado final Foi esse Eu gosto muito De usar esse produto Porque eu sinto Que ele dá uma alinhada E é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo